Olha o estado, Fih. Você é louco. Vamos começar a limpeza agora. Não testamos, né, cara? Com o meter desconectar o módulo do banco, o cara falou, meu, geralmente um é rastreador, é modo do banco. No meter, a gente só deixou na lâmpada. É difícil desconectar. Olha aí, Fih. Olha o tratamento, Fih. Aqui, olha. Desmontamos o banco, tiramos o tampão, começar a higienização aqui, Caio. Os falantes aqui estão estouradão, viu, mano? Olha o Adalberto que viu, falou que os falantes aqui do tampão estão estourados. Se quiser resolver, o filme também já tá arrancando. Olha a cola que ficou, ele vai ter que tirar o produto. Estamos lavando a máquina, Caio, pra ficar nova. Dora, Dora, Dora. Dora, Dora, Dora. 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 Obrigado.